Sertão 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 Meu querido Sertão De planícias, de planalto Onde a gente lá do alto Complicar o seu caninho Sertão, só mesmo quem te conhece Entre canções e nautés As suas grandezas vim Sertão Pequeno mundo encantado Paraíso idolatrado De um povo tão divino Sertão Eu procuro com meus versos Pois é para o universo As belezas do Brasil Meu querido Sertão Dos gatilhas e das festas Dos mutirões e serestas Dos cabocos, dos cancioneiros Sertão De campinas verdejantes Do meu saldo Sou superrante Dos tempos de boiadeiro Sertão Vivo sempre recordando Os carros de voz cantando E o grito dos vaqueiros Sertão Meu encanto Minha vida Com essa doce guarida Desse humilde brasileiro Destao De um povo que nos utiliza De um povo que nos utiliza Estão A mais uma coisa que nos utiliza